Se me queres amar, tenho tudo para te dar. Se queres amor, vocês! Se queres Brasil, se me queres amar, tenho tudo para te dar. Se queres Brasil, se me queres amar, tenho tudo para te dar. Vamos ficar um dia legal e não vou esquecer o povo. Se queres forças para quê? Anda aqui. Se queres dizer para quê? Anda aqui. Sou pequeno, se me queres amar, tenho tudo para te dar. Se queres amor, vocês! Anda aqui. Se queres Brasil, se me queres Brasil, se me queres amar, tenho tudo para te dar. Essa é o desejo que eu vou te dar, esse é o mais que eu vou te dar. Quando eu te vejo, eu venho a puxar isso, nem é preciso o seu corpo para te dar. Se queres amor, vocês! Anda aqui. Se queres Brasil, anda aqui. Sou pequeno, se me queres amar, tenho tudo para te dar. Se queres amor, vocês! Se queres Brasil, se me queres Brasil, se me queres viver. Se queres Brasil, eu venho a puxar isso, nem é preciso o seu corpo para te dar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL